Enquanto Donald Trump, o ainda presidente dos Estados Unidos, ameaça o Irã de retaliação após um ataque à embaixada dos Estados Unidos no Iraque, o que poderia significar um ataque ao país persa, e este último esteja fortalecendo o sistema de defesa antiaérea da capital e de suas instalações nucleares, o Pentágono está em alerta vermelho por outro motivo. Em relação ao que Trump pode vir a decretar nos últimos dias de seu mandato, não é descartada a ideia de que as Forças Armadas venham a ser convocadas por Trump e que apoiadores do atual presidente possam vir a tentar obstruir a posse de Biden. Trump, com a pandemia, passou a ter poderes sem precedentes, e diversos veículos e imprensa já divulgaram que ele teria conversado com seu ex-chefe de segurança nacional para discutir as últimas possibilidades de reverter o resultado das eleições presidenciais, dentre as quais a utilização da lei marcial e das Forças Armadas para forçar nova eleição. A questão que resta saber é se os militares obedecerão a alguma ordem que viole a Constituição, o que poderia significar um golpe. Música Música Legenda Adriana Zanotto